Olá meus seguimores maravilindos, já estou aqui no bazar, o bazar já está montado, acabei de montar o bazar e mamães podem vir viu, venham adquirir roupas para os seus filhos totalmente de graça no bazar Elaine Gomes Preta, aqui temos roupa de todos os tipos gente olha aí ó, todos os tipos de roupas mamãe vem, procura as roupas que servem nos seus filhos e leva para casa temos também aqui ó, sapatos de todos os tamanhos, de todas as idades, olha aí que legal gente temos também, olha bastante sapato viu mamãe, podem vir temos também aqui ó, um pouco de roupa para as mamães, temos biquíni, olha aqui, biquíni totalmente novo que uma seguidora me mandou ó, biquíni infantil, temos também aqui ó, blusas de frio olha que legal seguimores podem vir mamães, já está montado o bazar para vocês pegarem roupa para as suas crianças temos aqui também, roupa de bebê, olha aí gente, roupinha de bebê ó temos aqui também uns sapatos para os pais né, se as mães virem e servirem elas podem pegar que eu ganhei de uma seguimora maravilinda, olha aí gente, olha que coisa mais linda brusa de frio, olha aqui ó, blusa, olha, roupa para todas as idades olha o vestidinho gente, brusinha de frio, olha aqui seguimoras gratidão de coração, cada uma de vocês que estão me ajudando a realizar esse grande ato de amor ao próximo eu estou aqui na garagem do meu tio né, porque vocês sabem na minha casa não tem espaço mas meu tio e minha tia Cláudia sempre me ajudam nesses projetos de amor ao próximo gente venham mamães, venham pegar roupa para os seus filhos juntos somos mais forte e o pouco com Deus se torna muito um beijo no coração de cada um de vocês fique com Deus